Nesta segunda-feira no jogo da discórdia, Christian foi bastante detonado e humilhado por Fred Bocurroso, simplesmente pelos erros que Christian confessou, mas que já pediu desculpa no passado, porém a casa e principalmente Fred não aceitou nada disso e detonou o rapaz dizendo que ele é um mau caráter e que só quer usar as pessoas e que nunca na vida vai ter caráter e que o Brasil vai tirar ele nesta terça-feira na noite de eliminação. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa situação, vocês concordam com Fred? Ou vocês concordam que todo mundo merece uma segunda chance se se arrependeu de verdade? Deixe no comentário sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal e com mais informações sobre o Big Brother, eu volto aqui e informo para todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!